Eu dizia que na história da igreja de Belém, houve 13 bispos e são 10 os arcibispos na história desta igreja. Falando um pouco sobre os bispos de Belém, o nono bispo é Dom José Afonso de Moraes Torres. Sobre este nono bispo de Belém, tenho alguma coisa a dizer até a informar. Dom José de Moraes Torres foi um bispo que pertenceu à Congregação da Missão dos Padres Lazaristas. Assim como eu sou da Congregação dos Padres Lazaristas, ele foi o primeiro bispo nesta diocese, nono bispo, que foi primeiro lazarista. Isto falo com particular gosto e prazer, porque lembro na história desta arquidiocese a que servi vários anos, eu lembro então um meu co-irmão de Congregação, Dom José Afonso de Moraes Torres. Ele foi nomeado bispo logo depois que um outro lazarista tinha sido nomeado bispo, Dom Antônio Ferreira Viçoso, que era o bispo de Mariana em Minas Gerais. E sua causa de beatificação está ainda correndo em Roma. Espero que ele seja proclamado bem-aventurado e santo. Dom José de Afonso de Moraes Torres veio para Belém e aqui trabalhou uns nove anos, mais ou menos, e se dedicou particularmente à formação de seminaristas candidatos ao sacerdócio. Distinguiu muito a missão de Dom José Afonso, distinguiu muito o interesse pelas vocações. Até eu diria muito próprio da congregação da missão. Muito do seu coração foi o seu desejo de ter padres de acordo com as necessidades desta região enorme, que era toda a Amazônia, atingindo não somente o Pará, mas todo o estado de Amazonas. dedicou-se, então, à formação dos seminaristas, o que seminário aqui em Belém e dedicou-se à formação dos futuros padres. E é interessante que ele, que aqui se dedicou à formação dos futuros padres, ele também fundou seminários nesta região toda da Amazônia, um seminário em Cametá. Começou ali um pequeno seminário, depois fez um seminário também em Óbidos. E, finalmente, ele cuidou de fundar um seminário em Manaus. É um homem de descortínio de vocações sacerdotais e, assim, se dedicou a esta missão, sabendo muito bem que era muito da sua congregação, desde São Vicente de Paulo, era o interesse pelas vocações. E Dom José Afonso de Moraes Torres se dedicou a esta missão de modo especial. Até o seu irmão, que era o superior provincial da congregação no Brasil, no Rio de Janeiro, Dom Afonso de Moraes Torres, o padre Afonso, veio um dia a Belém para visitá-lo, até eu sei que o irmão pediu a outro que a congregação viesse para Belém cuidar dos seminários. Não aconteceu porque não houve possibilidade. Mas mostra de Dom José Afonso de Moraes Torres o interesse pelos seminários e pelas vocações. Amém.